Bom dia galera, hoje a gente vai estar fazendo aí o delete chrome dessa Vulcan, das peças todas cromadas, né, fazer em Black Piano, com a bem bacana, com a cor bem diferenciada. Nosso carro tá esperando aí a autorização aí pra fazer a alteração de característica da vistoria, pra terminar de envelopar. Ficando pra notar a gente mostra o resultado aí pra vocês. Bom, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou, né, fiz tudo o delete chrome, né, não ficou nada de cromado praticamente, fiz a parte aqui do guidom, era cromado, ficou preto brilho, todas as partes a gente fez em preto brilho, ó, aqui o arco do farol também, essa parte da bengala, Feito em Blackzão, ele quis fazer aqui também, até onde o amorcedor trabalha, né, as setinhas também foram feitas, a gente fez a emenda aqui embaixo, né, pra não aparecer. Mas com isso, você sabe que é bem difícil de fazer essas setinhas, né, bem legal, ó, ainda mais pra Moto Xero, o motor já vinha original preto, né, detalhes em preto fosco, preto brilho, né, E ia ficar legal, tanto se fizesse com preto fosco, quanto com preto brilho, como a gente fez também. Aqui também a gente fez o envelopamento. Black piano, a tampa do tanque também, Black piano. Isso aqui foi complicadinho, a gente teve que desmontar toda... Toda essa peça, pra fazer ela. Ata que o que o que? Coincidental do they want me now that I'm up Tell them guys that they ain't welcome Cause they can't see past yelling drugs Chains like G, I'm blowing up Same old teen, that's how I does They've got P's but I got sense blood And they can't see why I get love Ain't that just coincidental Do they want me now that I'm up Tell them guys that they ain't welcome Cause they can't see past yelling drugs Chains like G, I'm blowing up Same old teen, that's how I does They've got P's but I got sense blood And they can't see why I get love Let me show them why Take charge, let me hit the soulful vibe Bote de dentro também, ó Esse contorno da sinaleira também Assim como a lente também recebeu um fumê Ele não quis pôr o fumê aqui Pra combinar com a cor da mota Ele decidiu manter, né E esse é o resultado Uma coisa simples que já mudou bastante a moto Não esquece de se inscrever no canal aí Quem gostou aí Não esquece de deixar o like Duvidas pode chamar nos comentários aí E isso aí Valeu pra quem assistiu aí o vídeo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho